Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. CIOP divulgou o balanço do primeiro semestre deste ano. Em 2016, 700 acidentes na rede elétrica resultaram na morte de 240 pessoas. Aumenta o número de suicídios. O programa Luz para Todos foi discutido em Altamira. A primeira parcela do 13º salário será liberada em 23 de agosto. O Brasil sancionou lei que permite a comercialização, produção e consumo de inibidores de apetite. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre o suicídio. Hoje é quinta-feira, 27 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o número de ocorrências registradas na capital paraense. O Centro Integrado de Operações Policiais, o CIOP, divulgou o balanço do primeiro semestre deste ano. Entre as principais estão a poluição sonora e a atitude suspeita. O telefone do Centro Integrado de Operações Policiais do Pará tocou 1.220.567 vezes só no primeiro semestre deste ano. Uma média de 200 mil ligações por mês. A maioria das chamadas, 26,94% delas, foi para denunciar poluição sonora e perturbação do sossego alheio. Ela é disparada em primeiro lugar. Uma fonte poluidora, uma área responsável por incomodar dezenas de pessoas. Por conta disso, a quantidade de chamadas é muito grande. No primeiro momento, a viatura que estiver disponível na área, tendo em vista que é uma ocorrência de natureza policial militar, vai até o local e tenta advertir aquele infrator, que pode ser um cidadão na sua casa, pode ser um veículo automotor, pode ser uma festa, um bar. Tem vários tipos de situações. Se isso for recorrente, se isso não se encerrar com aquela advertência, aí a vítima terá que ir até a delegacia do bairro. Não precisa necessariamente ser a delegacia do meio ambiente. A delegacia do bairro, a autoridade policial vai recebê-la, vai tomar as anotações necessárias, fazer o devido boletim e proceder, notificando aquele infrator que irá responder a esse processo e será punido na medida do seu erro, seguramente. A região metropolitana de Belém possui 131 câmeras de segurança. O vídeo monitoramento é feito nas instalações do CIOP e as ocorrências flagradas são registradas para a ação da polícia. Nos primeiros seis meses de 2017, a principal ocorrência registrada foi a atitude suspeita. O vídeo a gente trata com as imagens e os nossos monitoradores vão principalmente na atitude suspeita, que ficou em primeiro. A questão de acidentes de trânsito também, nós conseguimos detectar com as imagens que temos. E tráfico e consumo de drogas. No vídeo monitoramento, essas são as três principais ocorrências. Grande também foi o índice de ligações falsas. Os trotes representaram 25% das ligações recebidas pelo centro. Uma brincadeira que pode ter consequências graves. A principal vítima é a própria sociedade. Porque veja, quando uma pessoa faz uma falsa chamada, simula uma situação que não é real. Uma outra pessoa não consegue manter contato com o centro, tendo em vista que aquela linha está ocupada pela falsa chamada. Veja, em cada quatro chamadas, uma delas é uma falsa chamada. E vamos falar de violência no campo. Um casal de trabalhadores rurais foi assassinado dentro do assentamento Uxi, no município de Tupiranga, no sudeste do Pará. Os corpos de Manoel Índio de Arruda e Maria da Luz Fernandes da Silva foram encontrados na manhã de ontem dentro da casa. Eles moravam no local desde 2005 e, de acordo com o relato de vizinhos, foram ouvidos disparos durante a madrugada. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, as vítimas estavam numa lista de ameaçados para morrer. Ainda nenhum suspeito foi preso, mas policiais da Delegacia de Conflitos Agrários estão na região para coletar mais informações sobre o assassinato. A Polícia Civil informou que não se sabe a motivação do crime, mas ainda segundo informações da polícia, o casal, na verdade, já havia denunciado o conflito entre poceiros que discordavam dos limites dos lotes de terra. De acordo com a CPT, em todo o país, 48 pessoas já morreram por causa de conflitos fundiários. O Pará está em segundo lugar nesse ranking com 14 assassinatos só nos primeiros seis meses de 2017. E agora vamos falar de um dado alarmante. Somente no ano passado ocorreram mais de 700 acidentes na rede elétrica, resultando na morte de 240 pessoas em todo o Brasil. Manter distância da rede elétrica é essencial. Os dados são da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica e mostram que somente em 2016, 240 pessoas morreram em acidentes elétricos em todo o Brasil. No ano passado, foram 773 casos desse tipo de acidente. Acidentes em obras de construção civil e manutenção predial aparecem na frente com 80 casos. Instalações elétricas clandestinas, os chamados gatos, vêm em seguida, com 20 ocorrências. Logo depois, vêm acidentes durante a poda de árvores, 13 casos. Oito durante a instalação de antenas de TV e cinco em brincadeiras de empinar pipa ou papagaio. Nos últimos oito anos, a região sudeste, que concentra 42% da população brasileira, é a que registra o maior número de mortes. A região norte, com 9% da população, teve 181 mortes. Nesta semana, a Polícia Civil de Redenção, no sul do Pará, apreendeu equipamentos de investigados pela prática do jogo Baleia Azul. Uma corrente que tenta induzir virtualmente seus participantes, a maioria adolescentes, ao suicídio através de 50 desafios. Muitas são as razões que levam uma pessoa a cometer este ato de suicídio. E algumas instituições fazem o trabalho oposto, o incentivo à vida. CVV, boa tarde. Lúcia é voluntária do Centro de Valorização da Vida, o CVV, há 11 anos. Seu trabalho é o de salvar vidas. Eu conheci esse trabalho através de uma amiga minha. Eu morava na Vila dos Cabanos e ela ia passar as férias. E ela começou a falar desse trabalho. E eu falava do meu trabalho que eu fazia lá. Totalmente diferente. O meu era contato com a pessoa, levar as coisas para a pessoa, que eu trabalhava na igreja e tudo. E quando eu vim morar em 2006, eu peguei o ônibus e estava o panfleto chamando o voluntário. Aí eu liguei o trabalho com o que ela tinha me falado. E aí na hora eu liguei e participei, vim, me inscrevi e estou aqui até hoje. O CVV é uma associação filantrópica, sem fins lucrativos, que oferece de forma voluntária e gratuita apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Tudo é feito de forma sigilosa e personalizada. No momento que eu me preparo para ser uma voluntária, eu tenho que preparar primeiro eu, os meus preconceitos, os meus julgamentos para poder atender o outro. O CVV atende através do número 141 e hoje já conta com outras ferramentas de apoio. O serviço prestado pelo CVV de apoio emocional e prevenção do suicídio, ele pode ser feito pelo telefone 141 ou pelo e-mail, pelo chat, pelo Skype e também tem um atendimento pessoal em que a pessoa vem no horário comercial aqui no CVV e recebe apoio emocional pessoalmente no horário comercial. Em Belém atualmente são 27 voluntários, mas qualquer pessoa pode colaborar com o centro. Para ser um atendente é preciso ter acima de 18 anos e fazer um treinamento. Mas acima de tudo é preciso boa vontade e amor ao próximo. Inclusive em setembro agora a gente vai ter um curso para novos voluntários do CVV. Em setembro a gente vai divulgar no site, que o site é www.cvv.org.br. A partir de setembro já vai estar lá no site, as pessoas podem entrar no site para se inscrever ou também podem ligar para o 141 e deixar o telefone, e-mail, para a gente entrar em contato também, para inscrição para novos voluntários que o curso vai ser em setembro. Intervir, compreender, respeitar, aceitar e confiar são as ações realizadas pelo centro que em meio a um mundo de tantas individualidades se dedica a olhar pelo outro. Me sinto útil. Naquelas cinco horas ali eu me disponibilizo de tempo e da minha pessoa também, do meu ouvido para ouvir a outra pessoa, acolhê-la, compreender e respeitar o que ela me diz naquele momento, sem julgar e compreender. E vamos continuar falando sobre suicídio. Na entrevista de hoje, Mayra Leal conversa com o psicólogo Éldice Machado para entender o que gera o comportamento e como este gesto extremo pode ser evitado. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Marcos. Hoje quem está conversando aqui com a gente é o doutor Éldice Machado. Ele que é psicólogo e que vai falar de um tema muito sensível, que é o suicídio. Há muito tempo o suicídio era tratado como um tabu. Esse ano a gente viu uma conversa muito frequente, uma discussão muito frequente em relação a esse tema. Com a própria questão do jogo da baleia azul, com uma série também que ficou muito famosa e que abordou esse tema. Doutor, como que a gente deve falar de suicídio? Qual é a forma certa? Bom, é fundamental que a gente fale de suicídio de forma franca e verdadeira. A OMS tem diretrizes para que a gente possa falar de suicídio. Então, nunca enaltecer o comportamento moral do suicídio. Então, por exemplo, dizer que esse ato, que ele embelezar o ato, romantizar o ato, como acontece muito, então a gente não deve romantizá-lo, enaltecer que aquela seria a saída para os problemas. É importante sempre frisar o caráter de sofrimento da pessoa que está passando por um processo de ideação suicida, de tentativa de suicídio, porque o suicídio é o ponto final, suicídio é a consumação do ato. Mas antes disso, a gente tem a ideação, que é o primeiro, é a semente, você pensar sobre isso, idealizar sobre isso. O segundo passo é tentar. E o último é a consumação, o ato, a pessoa conseguiu tirar a sua própria vida. Então, falar de suicídio, a gente tem que sempre demarcar e frisar que a pessoa que tentou suicídio, e aí falando da nossa cultura, do nosso contexto, claro, não vou entrar nesse mérito de outras culturas, mas na nossa, isso é condenado. Então, o sentimento de culpa é extremamente grande na pessoa que está tentando o suicídio, ou que tentou. Então, a ambivalência é uma característica muito clara de pessoas que vão cometer o suicídio. É por isso que a gente tem que ter muita cautela em sempre ressaltar os aspectos saudáveis da vida dessa pessoa, tentar pontuar estratégias outras que não sejam a morte, essa saída, acolhimento, compreensão. Então, acho que esses serão os pontos principais. Nunca enaltecer o caráter moral da pessoa que está tentando isso, e a gente frisar que está acontecendo um processo de sofrimento, ou até de adoecimento, no sentido de transtorno psicológico, gigantesco nessa pessoa. Então, a gente precisa frisar esse ponto. Doutor, eu tenho aqui dados do Ministério da Saúde, que mostram que nos últimos 30 anos, houve um crescimento de 27,2% da taxa de suicídios entre jovens, pessoas entre 15 a 29 anos. O senhor estava me falando que o senhor faz também um trabalho junto a adolescentes, jovens. Ao que o senhor atribui esse crescimento, essa taxa? Do suicídio? Bom, é interessante que o crescimento dos suicídios está paralelo ao crescimento da depressão. Então, hoje a gente tem dados de que a depressão, em 2030, será a principal doença que incapacitará pessoas e acometerá no sentido de adoecê-las. Então, a depressão vai ultrapassar as doenças cardíacas, ultrapassar o câncer e será a primeira. Não é à toa que a depressão, em 90% dos casos, está instalada em pessoas que cometeram suicídio. Então, o aumento da depressão, consequentemente, gera o aumento do suicídio. Porque são coisas que estão extremamente ligadas. Então, o que eu atribuo a esse crescimento da depressão, que é a área que eu estudo, que eu venho pesquisando, estudando, tenho um interesse particular também em atender casos de depressão, de moderada a grave. O que eu atribuo? Que são os principais casos. Eu acho que, na nossa cultura, a gente vem empobrecendo a organicidade. Nós vivemos numa cultura competitiva, numa cultura cada vez mais individualista. Então, fatores esses que fazem com que a gente perca ou nos tornem inaptos a nos relacionar de forma mais afetuosa, mais atenciosa. Então, por exemplo, hoje, nessa busca quase que inefreável de conquistar, das conquistas financeiras, conquistas materiais... E pessoais, na maioria das vezes, né? A gente está perdendo essa coisa mais básica das relações humanas. Então, esse afeto, essa arroganicidade social. Então, culturas onde o individualismo é extremamente elevado, isso se torna um fator de risco para a depressão e, consequentemente, para o suicídio, que é o tema aqui. Falando sobre isso, sobre essa questão das relações, dentro desse contexto, qual a importância das pessoas que servem aquela pessoa, que está apresentando um quadro clínico depressivo, alguns sintomas? Qual a importância da família, dos amigos? De que forma que eles podem ajudar nessa prevenção? Família, rede de apoio como um todo, né? E a principal, a família, ela é fundamental no processo de resgate dessa pessoa que está passando por um adoecimento, seja ele depressivo ou até já tentou ou tenta suicídio. Então, a família, primeiramente, ela precisa acolher a pessoa que está passando por um processo desse. Então, às vezes, aquela pessoa que está sofrendo em determinado quadro, vamos colocar a depressão, ela é negligenciada ou a família não acolhe. É muito comum dizer isso é frescura, ah, está faltando apanhar, mas coisas, assim, totalmente foras e totalmente contraindicadas de a gente dizer para uma pessoa que está sofrendo. Ela precisa de acolhimento, compreensão e, principalmente, o encaminhamento para os profissionais adequados. Então, psiquiatra e psicólogo são os dois profissionais, a priori, né? Se a gente pensar a priori, esses são os profissionais adequados para a gente começar a avaliar e começar a promover as intervenções para a gente resgatar essa pessoa e o seio familiar. Porque quando uma pessoa adoece, a gente nunca atribui apenas a ela o processo de adoecimento. Existe toda uma rede que está influenciando nesse processo também. Então, a gente olhar com mais atenção, aí a família precisa ser instrumentalizada, ela precisa rearranjar as percepções que ela tem daquela pessoa que está sofrendo, que é aquela que está, é o sintoma da família, né? Então, as outras, às vezes, até estão passando por um quadro, mas não tão evidente quanto aquele adolescente, por exemplo, ou aquele pai de família, mãe de família. Então, primeiro passo, acolher e compreender. Segundo, encaminhar. É difícil perceber esses sintomas? Como que as pessoas podem atentar para ver que aquilo realmente é um quadro patológico, é um problema de saúde, é um problema mental? Olha, às vezes é muito difícil. Dependendo da situação, existem muitos casos de pessoas vivendo com depressão sem saber que estão depressivas. Então, fica muito mais fácil a família perceber quando já chega no grau mais extremo. Então, a pessoa já não consegue levantar da cama, por exemplo, já não se alimenta, já não consegue mais prestar atenção em nada às suas atividades. E aí, por exemplo, as atividades escolares caem, Então, a gravidade está tão alta que aí fica meio que inevitável a pessoa perceber. Quando o grau é menor, aquilo é passado às vezes desapercebido, mas aquela pessoa está sofrendo. Mas ela ainda não chegou num grau, por exemplo, de ter que abandonar a escola, de ter que abandonar a faculdade, que são os quadros mais graves de depressão. A pessoa perde totalmente a capacidade de se concentrar, ela perde totalmente a capacidade de sentir prazer pelas coisas, que é a anedonia, ela não consegue mais, perde o sabor, a vida perde o sabor. Alteração de sono, alteração de sono e vigília, ou seja, de dormir e acordar, totalmente comprometida. Então, quando não chega, infelizmente, quando não chega nesse grau, quando as famílias não são instruídas, fica difícil perceber. Aí só consegue perceber mesmo aquelas que não são instruídas quando a gravidade do quadro já está extremamente grave. E aquela pessoa que, por exemplo, já teve uma tentativa, é como acompanhar depois, de que forma fazer com que aquilo não se repita? A gente tem um mito de que aquela pessoa que tentou suicídio, ela sempre vai tentar. Isso não é verdade. As pessoas que tentam suicídio, elas estão passando por um processo de adoecimento. Então, é importante que essa pessoa passe por um tratamento. A família e o seio cultural acolham aquela pessoa. Então, ela tem que deixar de ser preconceituosamente aquela pessoa que se matou. O estigma, ele era o suicida. Isso prejudica muito esse resgate. Não, ele é uma pessoa que passou por um momento difícil na sua vida e que a estratégia que ele encontrou para todo o caos que ele estava vivendo foi tentar tirar a própria vida. Então, a gente precisa acolhê-lo, acolher a família e fazer com que eles entendam que aquilo, que a tentativa de suicídio foi a forma que ele encontrou, não mais pior ou menos pior do que qualquer outra, mas foi aquela que ele deu conta. Então, a família compreendendo que a tentativa de suicídio foi algo situacional, contextual. E aí, a partir desse momento que a gente resgata, ela possa viver uma vida que agora voltou a ser o Paulo, voltou a trabalhar, voltou a estudar, voltou a namorar, voltou a viver sua vida da forma que não está mais acometido de adoecimento. Está certo, doutor. Eu disse muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas informações. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias, enviando sugestões de temas para as nossas entrevistas e também suas dúvidas e questões sobre os temas que são debatidos aqui. Marcos. Obrigado, Mayra. Obrigado, Eldice. A emissão de passaportes pela Polícia Federal está normalizado aqui em Belém. O serviço estava suspenso desde 27 de junho. O motivo, segundo a PF, seria a insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documento de viagem. O novo passaporte comum padrão foi implantado em todo o território nacional. Atualmente, a taxa para a confecção do novo passaporte é de R$ 257,25. O titular do passaporte comum antigo, verde ou azul, poderá utilizá-lo regularmente até a data de vencimento constante na caderneta. O serviço de emissão estava suspenso desde o dia 27 de junho, devido à falta de recursos financeiros, com 175 mil solicitações pendentes. Na última sexta-feira, o Ministério da Justiça enviou uma verba extra de R$ 102 milhões para a regularização da expedição de passaportes. De acordo com a Polícia Federal, os pedidos que foram acumulados durante o período de suspensão do serviço serão atendidos por ordem cronológica, conforme as solicitações. Aqui em Belém, quem necessitar tirar o documento pode se dirigir à Polícia Federal de Imigração, que fica localizada na Rua dos Caripunas, bairro do Guamá. O Pará é o estado que lidera o ranking do trabalho escravo. Os cortes no orçamento das operações de fiscalização chegaram a 70%. A previsão era que a Superintendência Regional do Pará recebesse R$ 800 mil para ações de fiscalização em 2017. Agora os recursos caíram para R$ 240 até o final do ano. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, nos últimos anos vem caindo o número de operações contra o trabalho escravo no Brasil. Em 2013, foram 189 fiscalizações. Em 2014, o número caiu para 175. Já em 2015, chegou a 143. Desde 2016 até março deste ano, foram realizadas 115 operações. A quantidade de trabalhadores resgatados também vem diminuindo. Em 2013, foram quase 3 mil e de 2016 até março deste ano, o número resgatado caiu para mil. Um dos programas considerados prioridade para a região, o Luz para Todos, foi discutido durante uma reunião entre membros da Célula de Monitoramento em Altamira. Dos assuntos de pauta, foi a instalação de mais de 11 mil ligações de energia na zona rural das cidades da Transamazônica. As reuniões periódicas funcionam como uma espécie de prestação de contas, onde um tem conhecimento daquilo que o outro ente está fazendo em relação ao programa. Mais ou menos uma prestação de conta. Se apresenta como está o andamento dos serviços, quais são as próximas etapas, como estão as liberações ambientais, liberações técnicas, ouvir os prefeitos, não é só prestar conta, é pedir também para as autoridades de municípios que nos ajudem nas liberações ambientais, na melhoria de estradas de acesso, enfim. Não só prestar conta, mas também fazer uma parceria e contar com o auxílio desses municípios. O programa Luz para Todos é uma iniciativa do governo federal por meio do Ministério de Minas e Energia e foi criado para acabar com a exclusão elétrica no país. Desde 2000, o programa já beneficiou mais de 1,85 milhão de paraenses. Vale ressaltar que antes do programa Luz para Todos, um em cada cinco paraenses não tinha acesso à energia elétrica. Nessa nova etapa do programa, a previsão é que 11.500 ligações sejam realizadas nos 11 municípios que compõem a regional. Apesar dos atrasos, a Eletronorte afirma que não haverá interrupções nesta etapa e diz que o contrato firmado está sendo cumprido. Não sou uma linha de travamento, não. Tem as liberações ambientais que você não pode tomar nenhuma ação de serviço sem que essas liberações estejam ok, tanto pelo órgão, pelo IBAMO no caso, ou pelos órgãos ambientais de prefeituras. Temos que seguir também, um contrato não conta com liberação de verba na sua totalidade. Tem umas etapas que têm que ser seguidas. Esse contrato foi assinado em agosto do ano passado. A primeira liberação, que é 10% do contrato, ocorreu em dezembro. Então você conta com essa liberação, antes dela você não compra materiais. Gerente do projeto, a Celpa é quem recebe os recursos para realizar as ligações. E desde o início do ano, vem recebendo críticas por parte de entidades e governos regionais. Segundo eles, a empresa está prolongando etapas e atrasando as instalações de algumas ligações, alegando falta de recursos. A empresa nega. Dentro dos contratos assinados não existe. Dentro dos contratos assinados, o compromisso do Ministério de Minas e Energia é honrar com todas as liberações, todas as necessidades que a gente precisa para executar esse contrato. Então os repassos estão ok? É, estamos em fase de andamento ainda, né? Nós estamos com uma liberação ainda a receber, que a gente está prevendo receber no mês que vem. Assim, mas é o critério do contrato mesmo. O contrato não recebe o dinheiro todo de uma vez, ele vai recebendo parceladamente. Conforme as etapas a serem cumpridas, é isso? Isso, a gente, na primeira parcela de cada contrato, é na assinatura, né? E as demais dependem do avanço físico. À medida que a gente vai comprovando a execução das obras, a gente vai recebendo os próximos recursos. Uma das principais preocupações trazidas para a reunião diz respeito aos critérios aplicados pela CELPA na instalação das novas redes. Segundo eles, o contrato prevê 11.500 novas instalações, mas a empresa estaria amarrando o contrato em uma área de atuação que alcançará menos de 7 mil novas ligações. Esse é um fator que nos preocupa e aí coloca em risco essa condicionante. E o nosso papel é de cobrar, é de fazer pressão. Nós vamos analisar hoje, a partir dessa reunião, fazer uma análise com todos os municípios. E então, se houver necessidade, a gente vai partir para uma mobilização para fazer a pressão social, que é aquilo que cabe a nós e que a gente consegue fazer. A empresa se justifica. Afirma que a região tem particularidades que precisam ser analisadas caso a caso, mas garante que o programa será cumprido em sua integralidade. A gente tem esse contrato específico da região do Belo Monte. É um benefício muito grande, porque o governo realmente olhou para essa localidade tão necessitada. E aí a nossa perspectiva é cumprir o contrato até o ano que vem. São 11.500 ligações, não é isso? 11.500 ligações para fazer esse contrato, para atender conforme os levantamentos que a gente recebeu antes do contrato ser assinado. Com a parceria da Prefeitura, com a nossa parceira de execução. A CELPA também já tinha alguns levantamentos. 11.500. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição. A primeira parcela do 13º salário será liberada em 23 de agosto. O Brasil sancionou lei que permite a comercialização, produção e consumo de inibidores de apetite. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre economia. A primeira parcela do 13º salário será liberada em 23 de agosto. Aqui no Pará, algumas empresas privadas já efetuaram o pagamento. Outras devem fazer nos meses de outubro ou novembro. Mas diante do atual cenário econômico, a orientação é colocar tudo na ponta do lápis. Planejar nunca vai sair de moda, principalmente quando o assunto é dinheiro. Saber controlar os gastos deveria ser matéria do curso primário. Afinal, ter noção do quanto se ganha e como se gasta é uma forma de não deixar as contas extrapolarem. Para os trabalhadores que recebem 13º ou qualquer dinheiro a mais, vale algumas dicas. Poucas pessoas costumam colocar no papel todos os itens que julgam necessários e avaliar a relação disso com a sua receita. Ora, nenhuma família, nenhuma empresa, nenhuma organização pode avançar com o desequilíbrio entre receita e despesa. Então, o primeiro passo é esse. Porque quando a gente faz a lista, e eu mesmo já faço isso, quando você faz a lista no papel do que você tem para pagar, você ganha consciência, muitas vezes, de que você está assumindo dívidas que você não precisaria ter assumido. Que você contraiu compromissos porque você consumiu coisas que você não precisava. Então, o primeiro passo é você tomar consciência de tudo o que lhe gera despesa e tudo o que lhe gera receita. De acordo com o Serasa, atualmente o Brasil conta com mais de 63 milhões de inadimplentes. Desses, 62% dos consumidores já negativados têm mais da metade da renda familiar comprometida com dívidas. E 32% apontaram o desemprego como causa de inadimplência. Mas por que se gasta mais do que se ganha? Muitas vezes a gente não vê a propaganda da televisão de maneira crítica, de maneira refletida. E passa a absorver demandas que não são suas. E passa a estabelecer despesas com isso. Então, vou dar um exemplo muito claro, que eu trabalho em sala de aula. A pessoa nasceu com cabelo crespo. Mas a televisão diz que bonito é cabelo liso. Aí Deus fez ela com cabelo crespo, perfeita, e ela vai comprar alisador para ter cabelo liso. É uma despesa que ela não precisaria ter. Então, esse processo psicológico tem uma consequência óbvia na economia. Ora, por que alguém gasta mais do que possui de recursos? Se não for por uma certa ansiedade, um certo desequilíbrio emocional, que afeta todo mundo. Ninguém está isento. Eu não estou julgando. Eu estou dando uma dica aqui de que, sem enfrentar este problema, sem enfrentar e fazer essa reflexão, a gente não vai conseguir superar os problemas da superendividamento que tem hoje. Subtenente Delgado, Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Pará, Grupamento Marítimo Fluvial. Bom, a minha dica de hoje para piscinas e balneários é criança perdida. Mãezinha, paizinho, quando você for à praia, o corpo de bombeiro está com as barracas lá e você vai colocar a pulseirinha, identificação nos seus filhos. Mas não é por conta de colocar essa pulseira que você vai deixar seu filho lá e não observar seu filho. Você tem que estar observando seu filho. Muitas das mães, muitos dos pais, colocam a pulseira no seu filho e vão tomar sol ou vão fazer qualquer outra coisa e esquecem dos seus filhos. E mesmo assim, essa criança se perde. Isso acontece diariamente. E aí, no final, a mãe e o pai estão ali procurando seus filhos. Muitas vezes as crianças já estão ali na barraca do Corpo de Bombeiro, né? Para ser feita aquela devolução. Mas tenha cuidado com seu filho. Observe mais seu filho de perto. Fique próximo do seu filho. Criança, é complicado porque é num piscar de olhos que você se perde dessa criança. A criança se perde de você. Então, fique observando seus filhos de próximo, mais próximo possível. E não deixe que com isso aconteça. Não estregue seu veraneio e não estregue suas férias. Fica a dica de hoje para piscinas e balneários. Um levantamento divulgado esta semana pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos mostrou a taxa de mortalidade materna em estados brasileiros. Segundo o relatório, o Acre é o estado com menos registros de óbitos. Com um total de 10 mortes de mães no ano de 2015, o Acre é o estado brasileiro com menor número de óbitos maternos, segundo o levantamento da Abrinque. Entre as taxas, as regiões Sudeste e Sul foram as únicas a apresentar mais baixas do que a nacional para o ano de 2015. Regiões como Norte e Nordeste apresentaram taxas de 65,1% e 64,7% respectivamente. O Centro-Oeste do Brasil ficou com 56,3%. Os estados compartilham uma média de 62 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. Conforme o relatório, o Acre está à frente do Distrito Federal com 16 óbitos, Rondônia com 14, Amapá com 13 e Roraima com 11. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Tangará da Serra, no sudoeste mato-grossense, a previsão é de sol forte e bastante calor durante todo o dia. A temperatura mínima prevista é de 18 e a máxima de 30 graus. Já em Tailândia, município do Nordeste do Pará, a quinta-feira também será ensolarada. Pelo período da tarde, aparecerão algumas nuvens, mas a previsão de chuvas. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. Para o município de Curuçá, também no estado do Pará, a previsão é de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 e a máxima de 34 graus. E agora nós vamos falar sobre doação de sangue. É sempre bom lembrar, a Fundação Hemop está convocando doadores com urgência devido à baixa no estoque de sangue do Hemocentro. O órgão dispõe de micro-ônibus para caravanas solidárias que podem ser agendadas na gerência de captação de doadores. Todos os tipos de doadores voluntários podem procurar o Hemocentro para reestabelecer o estoque, que enfrenta uma situação crítica com a redução de 50% do número de coletas que abastecem a rede hospitalar do Pará. São mais de 200 hospitais e centenas de pacientes internados que precisam de sangue. A maioria deles necessita de transfusão de sangue para sobreviver ou para melhorar a qualidade de vida. A maior necessidade é do tipo O negativo. Podem doar sangue pessoas com boa saúde que tenham entre 16 e 69 anos e pesem acima de 50 quilos. Menores de 18 anos podem doar somente com autorização dos pais ou o responsável legal. É necessário portar documentos de identidade original com foto, além de estar bem alimentado. A Fundação Hemopa fica na Travessa Padre Eutíquio, bairro de Batista Campos, e a estação de coleta Hemopa Castanheira no térreo do Pórtico Metrópole, localizado na BR-316. As coletas são feitas entre 8 e 18 horas. O aumento nos impostos sobre os combustíveis determinado pelo governo federal não vai atingir somente o bolso dos consumidores no momento de abastecer o carro. A medida também vai deixar as contas de energia elétrica mais caras a partir do ano que vem, segundo prevê a Agência Nacional de Energia Elétrica. Além da gasolina e do etanol, a alíquota de pis e confins subiu para o óleo diesel. A alta impacta as contas de luz, porque o diesel também é o combustível usado em parte das termoelétricas que geram energia para o país. No combate à obesidade, dieta e exercícios físicos podem não ser o bastante. O Brasil sancionou lei que permite a comercialização, produção e consumo de inibidores de apetite. Mas, afinal, quando essas medicações são necessárias? Segundo especialistas, a indicação é para casos graves de obesidade e não com fins puramente estéticos. No Brasil, cerca de 19% da população está obesa e mais da metade acima do peso. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos a prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, atingindo um em cada cinco brasileiros. Para os casos de obesidade, muitos endocrinologistas recomendam o uso de inibidores de apetite. Os inibidores de apetite são indicados a partir do momento em que se tem realmente obesidade. Seria o paciente com IMC de 30 ou sobrepeso, que seria um IMC de 27, já com comorbidades, que seria hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, já seria indicado. Os inibidores são coadjuvantes no tratamento da obesidade e devem ser auxiliados por mudanças de hábito, com dietas e atividades físicas. É necessário seguir a orientação médica, pois há um tempo de tratamento. Esse tratamento funciona inibindo o apetite, diminuindo o apetite. E com isso o paciente consegue reduzir uma ingestão de calorias e ajuda na perda de peso. Então, esse tratamento vem como um coadjuvante. O paciente já tem que estar realizando uma dieta com redução de calorias e atividade física para poder também estar usando essas medicações. Um tempo que Renata não seguiu a risca. O tratamento, que deveria durar três meses, durou seis. E ainda veio com muitos efeitos colaterais. Eu marquei uma consulta com o endócrino, fiz todos os exames, e aí ele encaminhou para o nutricionista, ela passou a dieta, e juntamente com a dieta, ela passou o moderador de apetite. Se eu não me engano, era para três meses, né? Ela passou para três meses com a receita médica. E eu comecei a tomar, juntamente com a dieta e exercício físico. Na época, eu fazia, acho que era caminhada, alguma coisa assim. E com o passar do tempo, as alterações de humor mudaram bastante. Comecei a ficar depressiva e mal-humorada do nada, e querer chorar e querer brigar com o mundo todo. E eu, até então, não entendia o porquê essa alteração de humor. E aí, pesquisando na internet, comecei a ver que era por causa dos moderadores de apetite. Seria no caso de pacientes que usaram essa medicação indiscriminadamente, por um período mais elevado do que o indicado, ou com doses mais elevadas do que o indicado. Essas medicações, elas são boas realmente, têm uma eficácia boa para a perda de peso, e sendo bem indicadas, e com acompanhamento médico, elas vão trazer benefícios para o paciente. Durante o tratamento, Renata perdeu mais de 25 quilos, e ao parar o tratamento, engordou quase o dobro. Continuei tomando depois dos três meses por conta própria. E aí a gente perde peso muito rápido, e uma quantidade absurda, mas em compensação, quando para, volta até o dobro. Por isso que é recomendado que no início, o paciente já inicie uma dieta com redução de caloria, atividade física, e as medicações, é como a gente fala, elas vêm como coadjuvantes. Se o paciente não altera o seu estilo de vida, não muda o estilo de vida para um estilo mais saudável, quando ele retirar a medicação, realmente vai ter o reganho de peso, né? Ele vai voltar a fazer a dieta errada que tinha, o sedentarismo, e aí vem tudo de novo. Reganha completamente o peso, ou às vezes até mais do que o que ele perdeu. Hoje, Renata tem mais consciência da importância da mudança de hábito, das dietas e das atividades físicas para a saúde. E mesmo sem o auxílio de inibidores de apetite, ela já conseguiu emagrecer mais de 20 quilos com saúde. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho